Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação de uma carreta. Hoje a gente está aqui com uma carreta granelheira, 14 metros de comprimento. Se eu preciso de uma carreta um pouquinho mais comprida, tem essa aqui de 14 metros, tem a outra lá, 15 metros que daí é a grade baixa, aquela 90 centímetros de altura e essa aqui é 1,60 de altura. Aquela lá também é em 2014, Libre Lato, tá? Às vezes não interessa isso aqui, mas tem um vídeo também completo daquela lá. Então vamos lá, essa aqui é uma carreta Libre Lato, que está sendo vendida na UTRF em parceria com a loja Só Caminhões, tá? Que é uma carreta consignada, com detalhes para fazer, então você vai ver que está com detalhes para fazer, porque é uma carreta consignada, não é da loja, a gente não deixa no padrão da loja. Então eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem que essa carreta existe, é uma carreta boazinha, alinhada, mas com detalhes, tá? Então ela vai ser vendida sem pneu, essa carreta é para 80 mil, ouvindo proposta aí, sem pneu, tá? Ano 2008, Libre Lato. Vou trocar um para a laminha, tem uns coisinhos para fazer. Dependendo assim, pessoal, a gente tem todo o contato de fazer o padrão, tá? Deixar no padrão, pintar o perfilzinho, dar um detalhe, pintar as rodas. Então vem ver a carreta, vê a carreta do jeito que ela está, com toda a transparência. Gostou? A gente negocia para entregar ela pronta. Eu sei que às vezes é ruim pegar ela, começar a trabalhar, não tem tempo para parar. Quem sabe vem ver a carreta desse jeito, faz uma proposta, a gente negocia para entregar ela pronta para você aí, fazendo um padrãozinho, faz rápido, tá? Tá ali, poucos detalhes para fazer e faz rápido. Então não deixe de entrar em contato por causa da parte estética da carreta. Assoalho de madeira, bom assoalho, tá? Tá bonzinho. E o chassi dela é bom também. Chassi, olha aqui, tá tudo original, nunca foi pintado. Tem os que gostam de ver original, né? De ver a coisa sem ter sido feito nada. Então, essa é para você. Vem ver a carreta do jeito que está. A gente aponta o que vai se fazer e negocia aí para deixar ela prontinha. Conforme eu falei, essa é uma carreta 14 metros por 1,60 de altura, né? Disponível para venda. Ó, loninha, tem que fazer. Tem uma coisinha quebrada. Caixinha de ferramenta aqui desse lado. E lá do outro lado, até nem mencionei para vocês, nem comentei. Mas vamos ali de novo. Ó, o que eu acho que importa muito numa carreta dessas? É podre, não tem podre. Aqui tem só descascado, tá? De tinta, não tem podre. Então, acho que importa bastante isso, né? Aqui tem uma cozinhazinha. Beleza? Vamos abrir a cozinha aqui para ver como que está. Eu já mostro para vocês, né? Está um pouco suja aí. Cozinha, pode considerar que está ruim a cozinha. É meio quebradinho, talvez depois usar um pouco, mas... Está meio ruim. Fechou, pessoal? Isso aqui é só mais para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de entrar em contato caso tenham gostado da carreta. O contato está aí embaixo do vídeo aqui. É só entrar em contato e a gente negocia a carreta. Beleza? Valeu, pessoal. Agradeço por acompanhar. Já se inscreve, já deixa aquele like. Bem legal aí para dar aquela força aqui na Auto RF, no Venda Truque. E é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar mesmo. E até a próxima. E é isso aí.